Música Você pode achar pra mim, a cara não vai apagar Você não pode atirar, o meu ovo não vai acessar Pode mal de ser, pouca praga pra valer, não vou me abalar Sobrar mais teu linguagem, não vai me ficar Amando o ar, você não pode abraçar, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não Não intenso a ira, boca de traíra, querendo me acompanhar Amando a boca do dia, o que o nosso poderia se acabar ou não Não, eu não, eu não, eu não, eu não Para de querer, creio em confusão, não é com raiva, não quero te ser no meu coração Tira essa mão, mas o bem que vem se vê direito, quando é bom a mão Não, 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 é bom Não, é bom a mão Não, é bom a mão Não, é bom a mão Não entendo a sua ira Vou me distrair Querendo me abocanhar Tanto amor até algum dia O meu norte não teria Se acabar ou não Ou não Ou não Ou não Para de querer Quem me chamou Raiva que eu quero te ter No meu coração Tira essa palpa Não pense e pense bem direito Como é como amar Como é como amar Como é como amar Como é como amar Como é como amar